Família linda, voltei com mais um vídeo e hoje família eu quero falar, vocês não vão acreditar o que a Xinerai lançou, o que Júlio? O que Júlio? A 175 cilindrada, família, lançamento tá, 2024, tá aqui ó, família depois a gente vai falar da parte técnica dessa moto eu quero fazer logo a apresentação, pra vocês que não sabem, essa é a nova Xinerai 175 cilindrada, topada, coisa, novidade, isso aqui vai vender muito, e eu tô lançando aqui no meu canal em primeira mão, pra você comprar, depois eu vou falar do valor, depois eu vou dizer o preço, se inscreve no canal, deixa teu like, você que gosta aí de moto você que é motoqueiro, você que bota pra poeira tampar na estrada, então a gente vai fazer a apresentação dessa Xinerai, chama papai que o sucesso é garantido, vamos mostrar detalhes dessa moto, tá vendo aquelas caixinhas ali família? Tem muita coisa dela, então você que quer comprar uma Xinerai, você que anda em sítio, você que bota pra poeira tampar, você que quer fazer trilha, você que quer andar dentro de caruaru, quer uma buraqueira terrível, a bagaceira é grande, essa é a moto pra você, chegou o momento, chegou a hora, vamos embora, mostrar ela e as partes técnicas dessa moto, chama papai que o sucesso, vem se embora, vem, chama meu filho, chama, chama. Família, vamos fazer a apresentação aqui dessa Xinerai 175, 2004 família, farol de LED, pisca de LED, carregador de celular, 6 marchas família, é isso mesmo que você está ouvindo, 6 marchas Júlio, 6 marchas, então você pode olhar aí família, o detalhe dessa máquina aqui, vamos começar por aqui família, por essa, por essa roda aqui, modelo esportivo aqui com esses, olha aí, show de bola família, tá aí ó papai, chama que é sucesso, freio a disco, mostrando pra vocês o detalhe dessa nova Xinerai, e você deixa aí no comentário família, o que é que você achou dessa nova Xinerai aí, que eu, é assim, na minha, posso até estar enganado família, mas vai vender muita coisa essa moto, essa moto aí família, é, ela vai vender muito, é uma moto 175 cilindradas, 6 marchas papai, a poeira, tampa e ninguém vê, olha o detalhe dessa Xinerai família, olha aí, tem esse frizzinho aqui ó, esportivo, mostrando pra vocês aqui a parte do cano de escape, depois a gente mostra o painel família, e a gente tá fazendo a apresentação aqui, em primeira mão, no nosso canal, olha o detalhe família, desse motor Zan, lembrando, que é 6 marchas, então a Xinerai agora botou pegada, botou pra poeira tapar, mostrando pra vocês aí a parte do motor, família, mostrando aqui pra vocês essa parte aqui da carenagem dessa Xinerai, deixa aí nos comentários aí, o que é que você tá achando aí, tá, dessa Xinerai, então quero agradecer o carinho de todos que tem se inscrevendo no canal, deixar o teu like, já já a gente diz o valor, tá família, já já a gente diz o valor dessa Xinerai, então você vai ligar pro número que a gente vai colocar aí na tela, tá papai, chama que é sucesso, olha a pilha usada dessa bicha, família, é um monstro, é um monstro, é um monstro, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês ela ligada, olha lá esse cachinho ó, então família, a hora é essa, você quer pegar uma motozinha aí, topada, então tá aí, lançamento 2024 da Xinerai, olha os detalhes dessa moto, olha os detalhes, chama pra falar que é sucesso, quero agradecer o carinho de todos, Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar vocês, então a hora é essa, o momento é esse pra você adquirir a Xinerai 2024, 175 cilindrada, tá, 6 marchas, farol de LED, pisca de LED, carregador, é pra poeira tampar, família, então, vamos lá família, mostrar pra vocês, vamos ligar aqui a bichinha, olha isso aqui família, eita, painel digital, olha isso família, 0 quilômetro, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, estão ouvindo família, farolzão, tem um pisca de LED, tá, vamos mostrar aqui família, pra vocês, piscazinho de LED, família, show de bola, muito show, deixa aí nos comentários família, o que é que você tá achando aí, dessa nova Xinerai, aí você, Júlio, eu gostei, não gostei, deixa aí família, é, mete a tua crítica aí, o teu louco aí, cada um, né, tem a sua opinião, e a gente vai mostrando aqui os detalhes dessa Xinerai, então, você, deixa aí nos comentários, o que você acha, o que você pensa aí, quero agradecer o carinho de todos, por ter se inscrevido no canal, deixar teu like, então, e aí família, será que vai aí, a Xinerai lançou essa moto aí, pra bater na bróis, família, será? Tá? Então, deixa nos comentários aí, o que é que você acha desse lançamento da Xinerai, ó, família, mostrando pra vocês aqui, ó, olha os detalhes da bicha, olha os detalhes dessa 175 cilindrada da Xinerai, mostrando pra vocês aqui, em primeira mão aqui no nosso canal, lançamento, tá, família, 2024, é pra poeira tampar, e o valor, família, dessas Xinerai 2024, farol de LED, pisca de LED, carregador, 175 cilindrada, seis marchas, tá, de 15.900 reais, financiamos aí em 48 vezes, tá, família, chama que é sucesso, papai, no cartão de crédito, tá, passando também cartão de crédito, 21 vezes, tá, aqui, então, família, deixar o número pra contato aí, tá, 081989757146, família, liga agora, bota pra poeira tampar, tá, aqui, ó, chama, papai, que é sucesso, vem-se embora, liga agora, se você quiser adquirir essa nova moto aí, lançamento da Xinerai, modelo 175 cilindrada. Então, é isso aí, família, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, diga aí, o que é que você achou desse novo lançamento da Xinerai? Será que esse lançamento aí veio pra bater na bróis? porque tem seis marchas, tá, família? Eu tô olhando aqui de perto e, como vocês viram aí, fiz a apresentação dela, vocês viram que é testada a moto. Pra mim, tá aprovada aí a Xinerai, tá, tá aprovada, deixa aí nos comentários, se tá aprovada, se não tá, você deixa aí nos comentários, família. E aí É, 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 é. 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 É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. 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 É, é.